E aí galera, olha nós aqui de novo no DCS World, H64D, dando continuidade ao vídeo anterior pessoal, eu vou fazer mais, vou fazer mais uma apresentação aqui do esquema de prioridade do H64, peraí, só ele parar o piloto ali, deixa eu pedir para ele parar aqui, vamos parar com oito quilômetros, que é a nossa distância do alvo, peraí, só uma instantinha pessoal, assista o vídeo anterior a esse aqui, com o vídeo lá ficou um pouco longo, eu vou ter de encurtar esse aqui pessoal, só chegar a oito quilômetros do nosso alvo ali, eu vou dar uma parada, DCS World, H64D, esquema de prioridade, vamos testar o modo alvos estático, e aproveitar aqui, e colocar esse vídeo aqui, lembra que eu não falei que ia colocar na mesma missão, então, o vídeo anterior, eu peguei a mesma missão, estou salvando em cima, e coloquei um alvo estático ali, peraí, é só o aparelho aqui pessoal, peraí, ele demora um pouquinho, até de mais para o meu gosto, Enquanto ele para aqui, deixa eu mostrar os alvos lá, esse aqui é o do vídeo anterior, esse aqui é o novo alvo, deixa eu mostrar no F10, fica mais fácil, beleza, esse alvo aqui é onde eu estou com o mouse, eu mostrei no vídeo anterior, travando ele a oito quilômetros, como o terreno aqui tem uma elevação, meio esquisitinha, eu mostrei para você lá as diferenças, então, usamos a elevação do, do radar do Apache, para ver essa diferença, agora eu coloquei mais dois alvos aqui, a ideia é travar eles a seis quilômetros, aqui está sete alguma coisa, peraí, eu tenho que chegar mais perto, senão eu não vou enxergar ele não, peraí pessoal, peraí, dá um pouquinho para frente ali, peraí, essa distância aqui eu vou ficar, a oito quilômetros do alvo do vídeo anterior, e a seis quilômetros, do próximo alvo, a velocidade, vai dar oito, vai dar oito, dá oito ponto quatro, deixa ele ir um pouquinho a mais, ali é a distância, oito ponto três, oito ponto dois, e vou ficar em cima do morro, gostei não, não gostei, não era para ficar aqui, era para ficar ali embaixo, peraí pessoal, deixa eu sair daqui, não é para ficar aqui não, aí não tem, não tem sentido, a ideia é ficar próximo da área, onde eu fiz o vídeo anterior, é esse mandio de ódio, o caboclo quebra o fusível, né, é, acho que vou ter que trocar, de piloto, deixa ele ficar naquela área, mais baixa aqui, que foi mais ou menos, aqui onde eu fiz o teste, e só mais ou menos aqui, 8 km, beleza, qualquer coisa a gente chega um pouquinho para frente, e só mais ou menos, speed set, e só mais ou menos, o que eu gostei de pilotar aí, filho, um carro, exato, 7.9, tá bom aqui, beleza, vai parar? tá parando, obrigado, 7.9, beleza, vamos ligar os nossos sensores aqui, vou te falar, toda hora que eu levo a mão aqui para o Apache, nem sei qual botão, viaja botão, o pessoal é sacana, Deus me livre, beleza, vou fazer, deixa eu ver o modo, o modo de rastreamento, tá como o A, exato, o A é, alvos estáticos, imóveis, vamos ver se ele acha os dois, rastreando, rastreando, ah é, no vídeo anterior, estava a 300 pés, aí, eu estou rastreando, a minha frente, a elevação aqui, deixa eu colocar nos 300 pés, não está vendo nada, né, beleza, vamos subir um pouquinho, 300 pés, que é a mesma altura, que eu fiz no vídeo anterior, ops, calma, calma, estou tentando acertar, a altura aqui, alvos estáticos, imóveis, não achou nada, lembra do vídeo anterior, acessa o meu canal, aí pessoal, o vídeo anterior, gastei mais de 20 minutos, explicando isso aqui, vou explicar de novo, não, isso aqui é a elevação, da antena, estou a, 8 quilômetros, de um alvo, deixa eu mostrar lá, esse aqui, é o que eu quero achar agora, a esses aqui, que eu mostrei no vídeo anterior, porque eu não vou rastrar eles agora não, eu vou mexer na antena aqui, para ver se o alvo, eu acho o alvo estático, ele está a 6 quilômetros, vou subir a antena, olha lá, achei, achei o alvo móvel, a 8 quilômetros, e tem um alvo, que é a 6 quilômetros, para o radar não está vendo, vou subir a antena, mais um pouquinho, olha lá, ele sumiu, mas o de 6 quilômetros, eu não estou vendo, vou descer a antena, para a posição normal, o de 8 quilômetros, está ali, vou descer mais a antena, o de 6 quilômetros, não está aqui, eu vou subir 100 pés, para 400, 400 pés, 400 pés, 400 pés, 400 pés, o alvo estático, ele ainda não enxergou, vou mudar a antena, para a posição normal, aí, já achei ele, entendeu o raciocínio, que eu quero dizer, em relação a esse sensor, aqui, deixa eu subir, só um pouquinho, até, eu ver se ele some, agora sim, apareceu os dois, esse aqui, é onde eu achei ele, no vídeo anterior, alvo móvel, o outro, eu só fiz o rastreamento, de alvos, alvos móveis, aqui, eu estou fazendo, o rastreamento, no modo A, ou seja, esquema de prioridade, A, alvos, móveis, e estáticos, aqui, ele está rastrando, os dois, mas, eu tive de alterar, a inclinação da antena, é só chegar, e apontar o radar, que ele vai resolver, a sua vida não, vou mexer aqui, na antena, ainda está rastreando, aqui, a posição da antena normal, vou descer mais, olha lá, sumiu os dois, vou subir a antena, para a posição normal, só está aparecendo, de seis, de seis quilômetros, agora, apareceu o tanque lá, eu lembro, que no vídeo anterior, eu fiz o rastreamento, rastreamento, só de alvos móveis, da posição, onde eu estou com o mouse, aqui para a esquerda, ele não estava enxergando, esse alvo aqui não, e ele está no limite, de oito quilômetros, deixa eu ver lá, olha lá, só que lá, eu estava a duzentos pés, ou foi a de trezentos, já nem lembro mais, você já viu o vídeo anterior, aí pessoal, é porque a ideia, era fazer esse vídeo curto, o vídeo anterior, ficou longo demais, a antena, está na posição normal, um, dois, três, quatro, não, está na posição normal, não, eu subi um pontinho, quer ver, eu vou descer, a posição normal, da antena é aqui, a mesma assim, ele está rastreando normal, está vendo os dois, então, deixa eu mudar, para alvos móveis, já que nós está aqui, espera aí, móveis é o C, né, ops, ó, esse não é bom não, filho, era para estar, era para estar, não, não é para estar, só procurando alvos móveis, ele está a prioridade, eu acho que, eu conheço que o Matt Hegner falou, descer a antena, sumiu, a antena está abaixo, do que, do normal dela, vou subir para o normal dela, apareceu, vou subir mais um pouquinho, é, estende alvos móveis, estende alvos móveis, alvos estáticos, é meio complicado, né, isso aqui é um alvo estático, não é que ele não, não acha, ele acha assim, filho, aqui, ó, C, alvos móveis, olha lá, apareceu agora, deixa eu ver onde ele está, ah, sim, já está subindo a colina, é, está subindo a colina, excesso, H64D, deixa eu abaixar para 300 pés aqui, vamos ver o que acontece, deixa ele descer para 300 pés aqui, vou deixar a antena no normal, olha lá, sumiu os dois, ó, vou subir a antena, aqui, ó, subiu um pontinho a antena, mas ele está vendo só o, o, o tanque que está lá, lá nessa colina, e o, a eles aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, ó, ele está enxergando a esqueleto ali, ó, e o, o nosso outro alvo que está aqui no meio, não está vendo, mesmo se eu subir mais a antena, que é o contrário, né, tem de descer a antena, né, descer, olha lá, ainda está ali, vou descer mais a antena, ainda está mostrando, olha lá, sumiu, entenderam pessoal, agora vou subir a altitude aqui, para 400 pés, ops, a ideia é que ela enxergue esses dois alvos aqui, ó, tem dois alvos aqui, que estão longe um do outro, que negócio, tem que procurar, aí, ele apareceu aqui, mas a antena está normal, vou subir ela, agora sim, está mostrando os dois, aqui está mostrando só um, aqui tem dois alvos, então, vou mudar para o modo ar, que é estático ou imóveis? não, não pode, vamos colocar só estático, que é o que ele está aqui, aqui dá para ver que ele está movimentando, tá não, né, tá, tá movimentando, peraí, isso, o vídeo vai ficar longo de novo, alvo estático B, deixa eu resolver essa fatura ali, vou subir mais a antena, ainda está vendo, vou subir mais a antena, ainda está vendo, olha lá, subiu, os dois, olha que a antena está, está lá na estratosfera, vou descer ela, vou descer ela para o normal, a posição normal dela aqui, vou descer mais a antena, olha lá, sumiu, você, a antena está olhando para o chão, basicamente, falando na madeira grosseira, deixa eu liquidar esse caboclo, quem lê pessoal, que o vídeo está ficando longo, o outro vídeo ficou uns 20 minutos, dá uma olhada no vídeo anterior, para vocês entenderem o raciocínio, do que eu estou falando aqui pessoal, olha lá, a alvo travada, deixa eu liquidar esse aqui, com aquele caboclo, lembre-se bem, ali foi até um alvo, mas eu sei, porque eu criei a missão, lá tem dois alvos, quer ver, tem esse caboclo aqui, e esse outro aqui, são dois, deixa eu ver onde está o outro aqui, é que eu coloquei um longe do outro, nem lembro, essa imagem que eu coloquei, deixa eu pular essa parte, aqui, esse é um, esse é o outro, ele sabe que eu estou aqui, e ele sabe que eu estou aqui, está doido para atirar nele, e eu não sei quem é ele, mas eu vou atirar nele assim mesmo, extravei o míssil, estou atirando, vai criança, pega ele lá, acho que ele corta a minha asa, e vai para 20 minutos, faz assim de novo, a contagem aqui, ó, beleza, chegou lá, o certo era usar o TAD, aqui para ver se tem fumaça, a fumaça aqui, a fumaça, 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 o alvo está aqui, deixa eu mudar o TAD para ali, se bem que não vai adiantar, a fumaça está bem aqui no meio, um morreu, ali, deixa eu ver se tem outro alvo ali, aqui, tem um, beleza, podemos aproximar, vai nessa, deixa eu atirar nos outros dois pessoal, peraí, deixa eu ver se ele pega eles aqui, estão mudando a antena, olha lá, pegou, pegou, deixa eu travar neles lá, olha lá, dois, estou atirando, ainda, o outro tanque está travado, estou atirando, beleza, 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 pode ter um tiro, só tem um tiro, a ideia, a ideia é me aproximar ali, para ver se o outro, mostre os dentes, olha ele fazendo a cor, se não, sem não, sem não, alavati, bem, agora, ver se ele pega o outro, corre, 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 Ih, coitado. Cadê o outro que tava aqui perto? Ah, o outro ali. Não, não é não. É esse aqui, ó. Esse aqui que eu atingi. Só que eu não tô enxergando aquele ali, ó. E ele tá assim, ó. Sequinho, todo pra me pegar. Ai, ai, ai. E ele é um alvo estático, né? Modo... É, modo estático. B. Ok, já tá no B. Deixa eu voltar lá. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu fiz no vídeo anterior. Pera aí, pessoal. Ah. Engraçado. Daqui, ó. 2X. Aqui tem um X. Ainda tá travado. Deixa eu desligar o radar aqui de novo. Mudar. Mudar. Peguei. O que você acha? Tem alguém aqui? Vamos colocar o sensor lá. Que não é bobo, né? Vamos aproveitar que ele tá travado aqui. Aqui, ó. T1. Que é o que ele travou primeiro. O vídeo vai ficar longo de novo, hein? Meu Deus do céu. Não pode ter nada, filho. T1. Passar pra essa tela. Slave. Beleza. Deixa eu ver como é que tá aqui, Lelique. Eu sei que é uma ameaça aérea. Eu não vou vacilar aqui, não. Levar tiro de graça, não. Tô dando um zoom. Realmente. Morreu ali. O problema é que eu não sei onde tá o outro. Vou fazer o seguinte. Já que o vídeo ficou longo. Pera aí. Deixa eu mudar de posição aqui. Deixa eu passar lá pra trás. Lá pra frente, pessoal. Ou melhor, lá pra trás, né? Pera aí. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. E aí, galera? Desculpa aí. Eu vou ter... Eu tive de cortar o vídeo aqui que tivemos problemas técnicos, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo terminar o vídeo. Se bem que eu tive de reiniciar a missão aqui. Mas eu vou tentar fazer a parte que interessa. É tentar localizar os alvos que tá... A nossa frente a seis quilômetros aqui. Aquele outro que tá a oito quilômetros. No começo do vídeo eu já eliminei. Vou tentar fazer o outro da parte de seis quilômetros. Que é esse aqui, ó. Esses dois alvos aqui. Tem esse. E tem esse aqui. Eu tive de parar o vídeo ali. Porque eu tive de resolver um negócio urgente. Pera aí, pessoal. Deixa eu só começar do jeito que eu fiz o outro. Vou subir para trezentos pés. Ops. Copy. Increasing altitude. Copy. Increasing altitude. Acontece a gente liga isso aqui. E o radar está... É... Pera aí. Pera aí. Cadê? 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 Mão. Ele está rastreando no esquema de prioridade A. Eu vou estar procurando um alvo... Um alvo estático. Então ele é prioridade B. Beleza. Estou ligando o radar. Opa. Já liguei. Beleza. É só conferir ali. Pera aí. Pera aí. F10. Esse aqui. Esse aqui. Essa. Aí eles aqui, ó. S9. Deixa eu ver aqui. Que distância que eles estão. Dez alguma coisa. Deixa eu chegar um pouquinho pra frente. Só um pouquinho. 7.8. 7.7. 7.6. Deixa eu parar aqui. E olha que eu estou usando um mapa aqui no modo navegação. Depois eu vou explicar um negócio aqui. Pera aí. Olha lá. Estou rastreando... No esquema B. E ele não está mostrando o alvo. Vou mexer na antena. Do jeito que eu fiz no vídeo anterior. Parou? Parou ou está brincando comigo esse cara? Parou. Beleza. Do jeito que eu mostrei no vídeo anterior. Eu vou elevar a antena. Só tirar esse... Sou da... Speed set. Vou elevar a antena. Para ver se ele enxerga mais para frente. Aqui, ó. Ele localizou o alvo a 8 quilômetros. Mas tem um alvo a 6 quilômetros que ele não está vendo. Elevação da antena. Bom, se lá na frente ele está vendo, significa que eu tenho que descer a antena. Vou descer. Ela está na posição normal. Já não tinha achado. Vou descer mais. Olha lá. Sumiu de cima. Não está enxergando. Vou descer mais. Não está enxergando. Então, vou voltar para a posição normal. Beleza. Vou subir para 400 pés. 400 pés. Olha lá. Apareceu. Entendeu, pessoal? É isso aqui que eu queria... Era para ter feito no resto do vídeo e não consegui. Só que ele está enxergando só um alto. Agora ele enxergou dois. É, parceiro. E olha que eu... É como eu expliquei no começo do vídeo aí, pessoal. É porque eu tive de cortar o vídeo. Você tem de mudar de posição. Tem de mudar de altura. Tem de mexer na elevação do radar até achar. Agora, imagina você estar aqui voando feito um otário com o radar ligado. Achando que ele vai achar tudo para você. Não vai não, parceiro. Não vai não. Pessoal, deixa eu encurtar aqui que esse pedaço aqui é o restinho do vídeo. Pera aí. Deixa eu atirar ali para a gente... É, definir esse aqui. Era esse aqui que é o restinho do vídeo, pessoal. É, eu vou elevar a antena para ver se ele mostra o nosso outro alvo lá. Aqui, ó. Estão no normal. Só que eu estou a 400 pés. Aliás, já mostrou os dois. Aí, isso aqui é um alvo móvel. Eu vou pegar ele de outro jeito. Pera aí. A antena está na posição normal. Olha lá. Sumiu lá em cima. E esses dois aqui. Deixa eu atirar aqui antes que ele some. Pera aí. Só destravar aqui. Estou disparando nos dois mancebo ali. E eu já vou atirar no outro. Porque aí eu resolvo isso. Senão o vídeo vai ficar quase meia hora, filho. Ali, ó. Olha o xizinho verde, ó. Significa que o miço foi disparado nessas coordenadas. Se for destruído, é outra história. Eu usaria o TARD para localizar eles. O miço foi mais ou menos para cá. Vamos ver se tem algum splash aqui. Eu tenho um splash aqui e outro aqui, ó. Copiou? Dois splash. Então, onde tem fumaça, tem fogo, como diz o outro. Eu acho, né? Deixa eu ver lá. Morreu, filho. Não tem jeito, não. Eles estão aqui perto. Tá escutando o som do motor, filho? É eu, filho. É, aí, ó. Dois alvos. Alt mais C. Alvo, alvo. Beleza? Vou mudar para alvos móveis agora. Letra C, né? Volta. Deixa eu desligar o radar aqui para ver se ele soma isso aqui. Olha lá, sumiu. Sumiu, mas voltou de novo. Deixa eu voltar a antena para cima. Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. O radar está desligado. Agora sumiu. Mas eu fiz uma varredura só. Uma varredura só, ele travou nesses dois alvos. Vou fazer varredura contínua. Ah, sumiu, filho. Deixa eu subir a antena. Não, eu tenho de descer, né, filho? Vou descer a antena. Aqui é o normal. Aqui, ó. Os dois sumiu. E a antena está vendo. Ah, é só que eu estou a 400 pés, né? Vou colocar na posição normal. Normal da antena é esse aqui. Deixa eu ver se ele passa para aqueles dois alvos lá em cima. Ó, que ele está rastreando dois alvos aqui, ó. Esses dois nós sabemos que já atirou. Vou passar para o alvo lá de cima. Estou trocando de alvo. Estou subindo a antena. C, alvos móveis. C, alvos móveis. Estou subindo a antena. Não está enxergando. Estou a 400 pés. Vou descer a antena. Vou descer a antena. Onde esses caras estão? Está na parte mais baixa. Já, já ele sobe. Deixa eu colocar a antena na posição que eu achei ele naquela hora. E acelerar ele lá. Espera aí, pessoal. Espera aí. Deu acelerado nesse vídeo aqui. Acabar com esse trem aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Se ele chegar perto da árvore aqui. Eu tive de cortar o vídeo que eu tive, ó. Tive de resolver um negócio, pessoal. Espera aí. Se ele chegar perto da árvore aqui. Beleza. Olha lá. Já apareceu lá. Deixa eu ver se ele vai lá para cima. Um, dois. Um, dois. Aqui, ó. Vou atirar. Vou resolver esse trem aqui agora. Atirar de novo, né? Um. Ai, acabou os mias. Ai, ai, ai. Acabou não, vi. Tem ele que não está querendo ir. Vai, criatura. Pega os caras lá, vi. Espera aí. Ah, ai, ai, ai. Isso não é bom, vi. Ele estava travado no alvo antigo. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Espera aí, não. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Já que o vídeo está longo mesmo. Já estourei mesmo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Cadê o último splash, né? Espera aí. Espera aí. Ah, isso aqui que está travado, mané. T1, T2, T3 e T4. T1, T2, T3 e T4. Espera aí. Eixo, o verde vai ficar longa demais. Vamos começar com o T4, que é o último. Slave. T3. Slave. Aquele ali é defunto, não é, não? Deixa eu trocar o sensor aqui. Aquele ali é defunto, filho. T3, T2. Slave. Quem é que está ali? Quem é que está ali? Espera aí, deixa eu subir aqui, já que eu estou com folga aqui. Já estourei meu tempo mesmo. Quem é que está ali? É, tem uma ave na frente, né, parceiro? Tem uma ave na frente. Espera aí, deixa eu resolver isso. Deixa eu resolver isso. Quem é que está escondido ali? Deve ser um dos Sam, filho. Só para o vídeo estourar, filho. Já foi mais 14 minutos. Nossa senhora. É o outro Sam mesmo. É o outro Sam mesmo. É o outro Sam. . 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 Tanto que o cara é azarado Foi só eu sair do lugar Que ele apareceu Nossa senhora Vai morrer mesmo É parceiro Vai morrer mesmo Nossa nessa altura aqui 600 pés Que que é isso Vai morrer mesmo O vídeo já estourou mesmo Vou voltar pra casa não Pera aí Olha lá ele de frente lá Vai morrer mesmo Deixa eu ver se ele trava aqui Travou Beleza Vou conferir o laser Morreu o tataruga Só alinhar pra ficar bonito no vídeo aqui Vai morrer mesmo Eu procurando Eu procurando o cara Foi só trocar de posição Ele apareceu Ai 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 A estela vista Grava Vai morrer mesmo Nessa altura também Olha lá a fumaça Da mesma forma que eu tô vendo ele Ele tá me vendo também Ele tá esperando eu chegar mais perto Só isso Só que eu não vou chegar perto não Vou te meter chumbo Aí ó Tama Tama Pronto pessoal Agora o vídeo acaba Agora o vídeo acaba Deus me lembre Que vídeo longo O vídeo é editado Solta 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 Pronto Soltou É naquele esquema O pessoal O Youtube tá pedindo Pra vocês assinar o canal Você tem de assinar o canal Aí pessoal Senão fica difícil Olha o peão lá atrás Lá ó Deixa eu dar um zoom nele Olha lá Meu piloto lá É ele que resolve as coisas Enquanto eu tô aqui brincando Desce a sua Pessoal Não esquece De assinar o canal Não O Youtube tá pedindo Vocês assinar o canal Pessoal Senão a coisa fica feia Tem de assinar o canal É Gostou do vídeo Dá o like Se não gostou Pode dar o dislike Infelizmente Eu tive de parar o vídeo No finalzinho Pra fazer uma coisa Agora que eu terminei Pessoal Desculpa aí Valeu Fui Tchau